O que é choro? Apenas um estilo de música? Um modo de vida? Música clássica? Música para dançar? Na verdade é tudo isso. Mas para termos uma definição mais clara, choro é a mistura brasileira de danças europeias e ritmos africanos que se iniciou no final do século XIX. Indo até os dias de hoje. Música Junto com os professores da EPM, iremos explicar o que é o choro. Música Vamos dar uma olhada em sua história. Música A história do choro começa no século XIX. A população brasileira era composta de índios, europeus e africanos. A música era tocada em salões, cinemas e bares. Música A música popular que os imigrantes europeus tocavam era as modinhas e europeias. Música Com a população africana vieram ritmos tradicionais, como o lundu e a capoeira. Durante a segunda metade do século XIX, o Brasil se tornou um caldeirão musical. Música clássica e ritmos africanos? Como isso soaria? Na realidade, soou bem diferente. Músicos, como o flautista Joaquim Calado, e pianistas, como Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré, foram influenciados pelos ritmos africanos em suas composições. A polca europeia transformou-se num estilo mais rítmico. Ou seja, a polca se abrasileirou. Os instrumentos mais utilizados eram flauta, cavaquinho, piano e guitarra. Música Os grupos e os lugares aonde tocavam suas danças europeias foram chamados de choro, que mais tarde daria nome ao gênero. Música No início dos anos 20, big bands e orquestras começaram a tocar choro. Da polca europeia, uma nova dança e um novo ritmo surgiram. O machixe. Música Com a chegada de microfones, de amplificadores, de gravadoras e de estações de rádio, uma nova era na história da música se inicia. Solistas, bandolinistas e cantores não eram mais dependentes de limitações acústicas. O samba nasceu, com a sua primeira gravação com letra em 1917. Aqui você ouve um samba instrumental de Jacó do Bandolinho. Música Na era de ouro do rádio, que vai de 1930 a 1945, os chorões eram muito requisitados para tocar e acompanhar cantores. Música 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 Além do choro, de samba e de música folclórica, a música erudita ainda é executada no Brasil. Com isso, vemos que choro passa a influenciar a composição de música erudita no Brasil, como se pode escutar em Radamés em Atali e Heitor Vila Louros. Atualmente, como na maioria dos gêneros musicais, choro é influenciado por diversos estilos, sendo executado e composto ao redor do mundo. Cada local dá o seu próprio sotaque ao choro. Música O melhor lugar para se aprender a tocar choro é na roda de choro. Elas geralmente acontecem nas casas, nos quintais, nos bares e nos clubes de choro. Música Mas você também pode ir a uma escola, como a Escola Portátil de Música, no Rio de Janeiro. Música A escola de choro Rafael Rabelo, em Brasília, ou em um dos clubes de choro ao redor do mundo. Música A primeira escola de choro na Europa foi fundada em Roterdã, na Holanda, em 2012. Ela é uma filial da EPM Rio. Depois de mais de 150 anos, as danças europeias voltam bem abrasileiradas para a Europa. Música 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 Música